E você acha que, acabando com essa escala 6x1, a vida vai dar uma melhorada? Qual que é o seu pensamento sobre isso? Eu acho que mais importante que leis, leis são importantíssimas, é a gente saber respeitar o tempo da gente. Porque você pode dar para as pessoas, assim, 3 dias de trabalho, 3 dias de folga. Vamos supor. Como, por exemplo, quem trabalha em plataforma tem uns horários, assim, 15 dias de trabalho, 15 dias de folga, né? Mas se a pessoa não tiver consciência do que é administrar o seu tempo e respeito pelo seu tempo, nada disso adianta. Eu acho justo, tá? Porque, por exemplo, quem trabalha num shopping é duro. Nossa, eu trabalhei num shopping 3 anos. É duro, é cruel. Porque, assim, e quem trabalha em determinados lugares do shopping tem que ficar em pé o dia todo. Literal. Se está grávida ou não está grávida, é em pé. O que também já é uma coisa dolorosa. Agora, se essas pessoas continuarem com a mentalidade que eu trabalho de segunda a sexta para ser feliz no sábado e domingo, continua tudo errado. Entendi. Porque, assim, você, seja como for, você tem que trabalhar como se fosse o melhor trabalho do mundo. Não pelo seu patrão, mas por você. Você tem que dizer para o teu cérebro que sempre o que você está fazendo é o melhor. Mas como é que faz isso? Tem muito trabalho merda. Porque aquilo é uma passagem. Se você bota para o teu cérebro que aquilo é um degrau. Porque sucesso, se você for ver, é uma escada. Vamos supor que ela tem dez degraus. Os degraus do sucesso é dor, desânimo, frustração, pé bolada nas costas. Porque você vai subindo, você vai tomar bolada nas costas. Não tenha dúvida disso. Pessoas vão roubar ideias de vocês. Pessoas vão... Você vai se traumatizar com algumas situações que você não esperava. Isso tudo faz parte do sucesso. Se você sabe que essa escada que você está subindo é para chegar num lugar que você realmente nasceu para estar lá, está tudo bem. Agora, se você é aquele cara que não tem o sucesso, quer o sucesso, mas acha que é tipo assim, Todo mundo é filho da puta, por isso que você não chegou no seu sucesso, você não terá o sucesso. E se tiver, vai ser efêmero. Porque você não se acha merecedor. No fundo é isso. E também eu fico muito preocupada das pessoas que estão sempre esperando tudo do patrão. Ah, o patrão tem que me fazer isso. O patrão... Eu, por exemplo, eu adoro funcionário que me desafia a ponto de eu falar, eu quero esse cara de sócio. Eu quero esse cara de sócio. Mas tem que ter proatividade, porque em geral, as pessoas entregam o mínimo. Entregam o que tem que ser feito, vamos dizer assim, né? Pô, isso é uma coisa dessa geração, porque eu percebendo, assim, conversando com meus pais, que é a pessoa mais próxima a mim de uma outra geração, eu ouço sempre papos de que a geração deles era, tipo, muito agilizada para trabalho. Tipo assim, proativo. Tipo, eu estou trabalhando aqui, não vou fazer só o meu quadrado. Eu vou fazer aqui, vou ajudar ali, vou... Ser ligeiro, né? É isso. Um lance de ser ligeiro. Isso pra tudo. Tipo, é uma... Tende muito a falar isso, né? Essa geração é mais preguiçosa e tal. E eu quero saber se é mesmo. Porque, sei lá, eu ouço coisas que a geração antiga conseguia pegar transporte público menorzinho antes, já desenrolava. A de hoje em dia já não sabe. Eu não concordo muito com isso, não. Eu quero... Isso são coisas que a gente ouve falar. Ah, essa geração é preguiçosa. Não, mas eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que isso depende muito das personalidades. Eu acho que tem personalidades muito proativas, que sempre vão estar inventando possibilidades. Aí você hoje vê as pessoas que falam assim, as pessoas mais bem-sucedidas não têm uma única fonte. São pessoas que têm alguns negócios. Porque se um não vai bem, os outros estão indo bem. Então, eu acho que tem a geração, todas as gerações, você vai ter gente mais proativa e gente que não é tão proativa. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, por que eles pegavam onde muito cedo? Não tinha a violência que tem hoje. Eu me lembro que com nove anos eu já fazia tudo sozinha, ia pra rua sozinha. Meu pai me levou pra escola com nove anos. Me ensinou uma vez. Uma vez. Ficou assim, uma semana. Era muito normal, né? É, tipo assim, tá, olha, o sinal, o verdinho, tá, 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 e vai. E qualquer dificuldade me fala. Não tinha celular, não tinha nada. Imagina, muito tempo depois veio o teletrim, veio o bip. Bip. Primeiro foi o bip. Você tinha que parar no orelhão pra ligar, pra tirar o recado. Depois o teletrim aparecia na telinha. Então, assim, eu acho que eram outros tempos em que as pessoas podiam ousar, pelo menos em termos de violência, era bem melhor. Não tenha dúvida. Eu ainda vivi esse lance da minha mãe deixar eu fazer as coisas e isso, isso... E eu vejo pelas minhas irmãs, que são minhas irmãs, criadas pelos mesmos pais. Eu e a Isabela, que é um ano e onze meses de diferença, a gente é muito parecido em saber fazer as coisas. E a Manu, que é onze anos mais nova que eu, que nasceu em 2007, ela não fez as coisas que eu... Tipo assim, a Manu tá aprendendo agora a pegar ônibus, tá ligado? Ela tem dezessete. Eu peguei ônibus, irmão, criança. E tava tudo bem. Mas falava assim, motorista, você me avisa quando eu estiver chegando perto do centro. A gente fazia isso, exatamente. E tinha uma coisa que era muito legal. Não sei se só a mãe de vocês, a minha, falava assim, não aceite nada de ninguém na rua. Nada. Nem bala de bolagem, tá, 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 tá. Pode ser a coisa mais gostosa do mundo, não pega. Não aceite, tá, tá, tá. Então isso era uma coisa que a gente era preparado. Então se vinha oferecer, não, obrigado, não, 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 não. E qualquer coisa, corre pro estabelecimento comercial e pede ajuda. Era isso. Uma coisa que minha mãe fazia também era tipo... Mas sempre apareciam uns caras estranhos oferecendo bala, chocolate, velho. E o pedófilo sempre existiu, não nasceu agora, né, gente? Mas quando eu era moleque, a minha mãe falava isso, eu achava que era tipo só pra ela falar, mano, fica ligado. Mas até ver pessoas e oferecer coisas, eu falei, nossa, esse existimento, eu tenho que ficar ligado. Minha mãe fazia eu decorar, isso eu lembro, ela fez com todos os filhos, nós pequenos assim, o nome inteiro, o RG, a rua que morava e o telefone da mãe. Isso mesmo, isso mesmo. Ela só deixava eu sair de casa antes da sair, seu nome, tal, o telefone, tal, o seu nome, o número de documento, que rua que a gente mora, tal, e o número da casa é esse, Rafa, tá bom. Duro. E o pior é que a gente sabe de cor até hoje, né? O quê? Eu sei CEP, CEP, tudo. Tudo, aí a pessoa, mas como? Eu falei, que eu tinha isso mesmo. A galera fala pra mim, Igor, você é o jovem mais velho que eu conheço. Eu falei, irmão, minha mãe fez eu decorar essas coisas. Não, eu acho que foi bem educado. Mas por que? Por que que a galera... É uma questão de ser velho, é bem educado. Por que que tem uma galera que fala que essa geração é preguiçosa? Porque eu acho, assim, que tem muita gente nessa geração, a gente tem uma geração hoje que os pais ascenderam um pouco mais, graças a Deus. Eu acho que, de uma certa maneira, mais gente hoje tem acesso a muito mais coisas do que tinha antes, né? Por exemplo, antes só viajava de avião rico. Isso é louco. Viajar de avião era um evento. Era um evento. Tinha almoço. E era pra rico. Não tinha almoço. Tinha almoço. Deu tempo da Varig. É, da Varig. Aí depois, as coisas foram se tornando mais acessíveis. Tudo bem. Mas aí, o que que aconteceu? Os pais começaram com um discurso horroroso. Eu não quero que meu filho passe por nenhuma necessidade. Eu quero que ele tenha tudo que eu não pude ter. Aí ferrou. É verdade. Por que? Outra coisa. Pra que chamar filho de princesa e príncipe? Gente, olha a vida do príncipe Charles. Passou a vida inteira fazendo nada, esperando a rainha morrer. A rainha morre e tá com câncer. Olha que desgraça. Que desgraça, mano. A pessoa não pôde ousar nada. E todo o passo dele era filmado. Porque ele tava ali pronto pra entrar em campo. É como ser o substituto do Pelé. Nossa. Entendeu? Fica ali o tempo todo esperando o cara jogar mal. Pra... Ou então morrer. Não é nem jogar mal, é morrer. Morrer. O que é pior. O que é pior isso. Imagina, você vê um cara... A velha olhava o príncipe e falava assim... Tu tá esperando eu ir embora. Porque ele não podia fazer nada. Ele não podia nem assim... Quer saber uma coisa? Vou dar a volta ao mundo. E quando a velha morreu, ele já tinha 7 e 14 anos. Não, ele também. O príncipe Charles, né? Já tá no fim da vida. Mas ele agora sumiu. O cara veio tão amargurado. Você vê o cara foi querer trocar pela única namorada que ele gostou. Que foi a outra lá que ele casou. O mundo inteiro foi contra o cara. Porque pra casar tinha que ser a princesa pra dar filhos. Ah, que loucura. Nossa. É uma loucura. Aí fica assim... Minha princesa, meu príncipe. Quando você faz isso pra uma criança, você condiciona que ele não precisa fazer mais nada. Ele é herdeiro. Príncipe e princesa é herdeiro, não é? Nossa, mas eu chamaria muito meu filho de príncipe. Não faz isso, não. Aí, ó. Aí eu já ia errar. Eu ia chamar ele de príncipe do papai. Porque tá condenando ele a ser um nada. A ser um merda. Mano, muito foda isso. Porque faça o que ele fizer, ele vai herdar tudo. Ele é o príncipe. O pai dele é o mítico. Pô, isso é uma coisa. Isso é muito da hora mesmo. Agora os papais e mamãe vão vir isso agora. Chama ele de guerreiro. Chama ele. Olha, o pai quer você. É um super potencial. Pra quê? É pra ser o que você quiser. Você é meu 10, moleque. Exatamente. Mas em quê, pai? Não sei. Você vai jogar bola? Seja 10. Mas você vai ser o cara do Tik Tok? 10. Vai ser 10. Vai fazer diferença. Vai inspirar a gente. É isso que a gente tem que querer das crianças. Então tem vários momentos do pai e mãe na criação ali no início da criança que são uma soma de vários errinhos que às vezes perde a mão da criação do filho e eu não sabe por quê. Com o maior carinho, eu acredito que sim. Mas, por exemplo, você dar tudo pra um filho e apostar que ele é um fracasso. Porque se eu ganho tudo, qual o meu tesão de buscar? Se vocês tivessem tudo, o que vocês iam buscar? Eu já falei isso. O que vocês iam construir? Eu juro.